Apoio Autoelétrica Bom Jesus Vem para a Drogamisa, sua saúde merece o melhor Rua 4, Mirassol do Oeste Muito bem, vamos de notícia trazendo para você agora, direto de Cassius, amigo Pedro Miguel Traz informações de uma garota, 16 anos, moradora do bairro Nova Era, foi assassinada e degolada Apenas 16 anos, Gabriele, ela tinha apenas 16 anos Quem traz toda a notícia e fala o que aconteceu é o nosso amigo Pedro Miguel, do Ripa dos Malandros Estamos aqui na 1ª DP de Cáceres para contar uma situação de violência Acontecido já na manhã desta segunda-feira Por volta aí das 15 para as 7, investigadores aqui da 1ª DP de plantão Recebam informações que havia uma mulher caída aos fundos do bairro Nova Era A equipe plantonista rapidamente se deslocou até o local indicado Chegou lá, infelizmente, e constatou a veracidade das informações Foi encontrada uma mulher, uma jovem, ainda não identificada Aparentando ter uns 20 anos, ela se encontrava com o rosto desfigurado Pois é, ela foi morta com requintes de crueldade, aparentemente A investigação aqui da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa A DHPP, juntamente com o delegado, o titular, o doutor Mário Nogueira Já se encontra aí na cidade, realizando rondas para tentar identificar aí os criminosos Que, infelizmente, assassinou essa jovem e teve o corpo jogado ali aos fundos do bairro Nova Era Segundo informações também, essa jovem, ela tem uma tatuagem no braço esquerdo Com a frase, seja forte e corajosa Toda a polícia de Cáceres já estão trabalhando para tentar desvendar Mais este crime de homicídio Acontecido na manhã desta segunda-feira Na madrugada, provavelmente, já que o corpo foi encontrado no começo da manhã de hoje Desta segunda-feira Maiores informações no site Ríparos Malandros E no programa Vanzé da Gatunada E no programa Vanzé da Gatunada E no program Vanzé da Gatunada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma